Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este programa está sendo gravado no dia 28 de maio, que vem a ser uma terça-feira, mas você vai assisti-lo a partir do dia 29 de maio, quarta-feira, 15 horas. Como todos os demais, este programa tem duas partes. Na primeira parte, a gente vai fazer um rápido panorama da situação e na segunda parte, vocês vão ouvir o depoimento da professora Lilian. A professora Lilian é vereadora em Cascavel, no Paraná, e ela fez parte da delegação que foi a China, recentemente. Bom, começo o panorama falando de uma anedota aqui do nosso país. Vocês devem lembrar de toda a polêmica envolvendo o Elon Musk, Elon Musk, ou será Musk, ou sabe-se lá o quê, e também aquela delegação que foi aos Estados Unidos dizer que aqui a gente vive uma ditadura, né, e tudo mais. Pois bem, existe um relatório chamado Relatório de Expressão Global que na sua edição de 2024 mediu o direito de liberdade de expressão e informação no mundo inteiro. Um relatório que sai há vários anos e a edição mais recente, que é deste ano, diz que o Brasil avançou 52 posições entre 2022, o último ano cavernícola, e 2023, o primeiro ano da presidência do companheiro Lula. Nós estávamos no último ano do cavernícola na posição 81ª, e agora fomos para a categoria 35ª, tá certo? Portanto, avançamos 52 posições, né? Então vejam que, segundo esse relatório que é feito por gringos, o Brasil avançou muito desde que o Lula e o PT ganharam as eleições presidenciais de 2024. Avançamos muito em termos de liberdade de expressão e comunicação. Ainda sobre o Brasil, quero falar do tema Banco do BRICS, Novo Banco de Desenvolvimento. Vocês devem lembrar que, logo em seguida à catástrofe no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta do Brasil e presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento, divulgou uma série de informações acerca de um aporte financeiro que o banco daria para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E, em seguida a essa notícia, começaram as fake news, para variar, né? Bom, isso bem, a presidenta Dilma Rousseff divulgou, então, uma nota, através de sua assessoria, explicando que ela recebeu o banco, em abril de 2023, numa situação muito ruim. O antecessor dela, um cidadão chamado Marcos Troijo, vou repetir, Marcos Troijo, que havia sido indicado pelo Cavernícola, havia tomado uma série de decisões prejudiciais ao Novo Banco de Desenvolvimento. Ou seja, ele estava lá, representando o Brasil, e tomou medidas que afetavam o banco. Óbvio que isso fazia parte de uma operação destinada a melar o Novo Banco dos BRICS, a prejudicar os BRICS, mesmo que o efeito fosse também prejudicar o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff fez notar que o Troijo deixou a sede do banco em Xangai, em março de 2022, março de 2022, e não retornou mais até março de 2023, quando ele deixou a presidência. Ou seja, além de tudo, está certo? O cidadão era impagável, né? Pois bem, a presidenta Dilma, nessa nota imprensa, explicou em que condições ela recebeu o banco, explicou, portanto, que é a partir da presidência dela que o banco retomou suas condições e criou as condições para apoiar o Rio Grande do Sul. Ainda sobre o Brasil, vale citar aqui os exercícios conjuntos feitos pela Marinha do Brasil e pela Marinha dos Estados Unidos, exercícios militares conjuntos, realizados entre 15 e 24 de maio, na costa do Rio de Janeiro e na costa do Estado do Espírito Santo. Segundo o site da Marinha Brasileira, o objetivo desses exercícios militares conjuntos é aprimorar a cooperação e os laços de amizade, contribuindo com a diplomacia naval. Uma expressão fantástica, né? Diplomacia naval. Naval, não larval. Desculpa aí. Bom, estava aqui no Brasil, para acompanhar essa manobra militar, uma general estadunidense chamada Laura Richardson. Essa general não é qualquer pessoa, ela é a chefe do Comando Sul, portanto, ela é responsável por uma área bastante importante para os Estados Unidos. Ela deu uma entrevista ao jornal Valor e, nessa entrevista, além das platitudes de sempre, ela disparou vários petardos, né? O primeiro petardo foi contra a história, né? Ela disse que os Estados Unidos respeitam a soberania dos povos, né? Respeitam as democracias, etc, etc, etc. O que, para nós latino-americanos, soa como uma piada de mau gosto para os Estados Unidos, especialmente aqui na América Latina, mas também em outras regiões do mundo, é o zero e vezeiro de desrespeitar a soberania desde o século XIX. Não é uma coisa agora, do século XXI, nem foi algo do século XXI. É desde o século XIX, desde a famosa, né, Declaração Monroy, a América para os americanos, leia-se, todo o continente para os Estados Unidos, os caras vêm desrespeitando seguidamente a soberania dos povos e a democracia, né? O segundo petardo que ela disparou foi contra a China, né? Ela fez uma série de ataques à República Popular da China, evidentemente preocupada com a possível adesão do Brasil à iniciativa do Cinturão em Rota. Ela cita explicitamente isso, diz que é perigosíssimo para um país como o Brasil se associar a uma iniciativa dessas. E, em terceiro lugar, ela dispara um petardo contra o futuro do país, porque ela deixa explícito que o objetivo dos Estados Unidos com o Brasil é receber, comprar, obviamente a preço barato, os nossos produtos primários, minerais, vegetais e proteína animal, né? Esse é o futuro que os Estados Unidos desejam para o nosso país, um país primário exportador. Leiam essa entrevista da Laura Richardson, que merece ser lida como expressão do pensamento da elite estadunidense. Passando agora para a Argentina, né? A Argentina continua em estado de mobilização permanente contra o governo Javier Milley. A greve do momento, né? É a greve dos professores, desde o nível básico até o nível universitário. É a terceira greve de professores no ano de 2024. A pauta é financiamento para a educação, mais infraestrutura, fundos para alimentação escolar, fim das demissões, etc. A grande universidade pública da Argentina está sob ameaça de eliminação. Isso também contribui para a mobilização dos professores. Agora, como parte dos professores mobilizados são professores de outros níveis, o governo respondeu que quem tem que resolver o assunto são os governos das províncias, né? Muito bem. Ainda sobre a Argentina, vale lembrar que a situação lá é muito grave do ponto de vista econômico-social. Basta dizer que o consumo de carne e de leite, dois produtos muito importantes para o consumo diário dos argentinos, caiu em quase 20%. E a inflação anual, medida no mês de abril, mês passado, chegou a 289%. Apesar disso, a revista Times, estadunidense, colocou o Milley na capa e o apresentou da seguinte forma. O radical, como Javier Milley está chocando o mundo, né? A entrevista com o Milley e a matéria, obviamente, tem o objetivo político de apresentá-lo de maneira positiva, mas os fatos falam mais alto e a própria matéria é obrigada a registrar uma série de atitudes e opções feitas pelo governo Javier Milley que o colocam na contramão daquilo que é necessário para melhorar a vida do povo argentino. Ainda no nosso continente, mas ao norte, lembrar da República Dominicana, nós já comentamos disso, comentamos sobre isso no programa anterior, a eleição presidencial terminou no primeiro turno, no dia 19 de maio, com a vitória do Luiz Abnader, que era presidente e estava concorrendo à reeleição. A coligação dele alcançou 57% dos votos, o dobro do segundo colocado e também conquistou 29 assentos no Senado, de um total de 32, e 142 assentos na Câmara, num total de 190. Vale dizer que havia nove candidatos à presidência, dos quais quatro eram ligados ao Foro de São Paulo, inclusive o partido do Abnader. México, ainda no nosso continente, teremos eleições nos próximos dias, muita atenção, e torcida para a vitória da candidata do Morena, do Movimento de Renovação Nacional. Saindo aqui do nosso continente e indo para a Europa, atenção também para as eleições que vão ocorrer igualmente nos próximos dias para o Parlamento Europeu. Há várias pesquisas saindo, especificamente sobre a Alemanha, algumas dessas pesquisas continuam apontando o fortalecimento do partido de extrema-direita alemão, o AFD. Mas há controvérsias, há outras pesquisas indicando outros números, há também muita disputa política no sentido de ameaçar com o fortalecimento da extrema-direita para beneficiar outros setores, enfim. O fato de conjunto, independente dessas eleições, é que a extrema-direita segue sendo uma força cada vez mais expressiva e está sendo naturalizada. Ou seja, está voltando a fazer parte do cenário político como se não fosse nada grave, gente que defende o nazismo, gente que cultua a suástica, gente que relativiza o que foi a Segunda Guerra Mundial, etc. Curiosamente, esse revisionismo histórico, que também afeta o Holocausto, ou seja, são setores que questionam a existência do Holocausto, que minimizam ou dizem que não ocorreu genocídio contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, esses setores também são, muitas vezes, aliados do sionismo que dirige o Estado de Israel. Vejam que paradoxo a extrema-direita se encontra, apesar das suas evidentes contradições. Ainda na Europa, atenção para o Reino Unido, o primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, antecipou as eleições e elas devem ocorrer no dia 4 de julho. O motivo é a situação econômica, aparentemente o primeiro-ministro acha que concorrendo agora, ele tem maiores chances, a sua coligação tem maiores chances. Ainda na Europa, falemos um pouco sobre a Ucrânia. Crescem as pressões vindas de todos os lados no sentido de ampliar o conflito militar. E, objetivamente, o que está em questão é a autorização para que a Ucrânia use as armas que ela tem recebido da OTAN em ataques diretos ao solo russo. E também uma pressão no sentido da participação direta de tropas ou equipamentos vindos desses países em combate em solo russo. É o caso, por exemplo, de ninguém mais, ninguém menos, do que o Antony Blinken, que no dia 22 de maio, durante uma reunião do Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos estão prontos para debater com Kiev o uso de armas estadunidenses contra alvos no interior da Rússia. Na Polônia, também há discussão sobre a possibilidade de armas polonesas serem utilizadas para derrubar mísseis russos que passem próximos a seu território, ou seja, dentro do território ucraniano, como parte dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. O que os poloneses começam a dizer, o governo polonês, é a possibilidade de, portanto, disparar armas de território polonês em direção ao território ucraniano ou o russo para atingir mísseis russos. O fato é que esse assunto vai ser debatido no dia de hoje, para mim, no dia de ontem, para vocês, na terça-feira, dia 28, no Conselho Europeu de Assuntos Exteriores. Esse tipo de assunto será debatido, entre outros, pelo secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, e pela Rustema Umerov, da defesa ucraniana. O nosso companheiro Celso Amorim, que é assessor especial da presidência para assuntos internacionais, e o Wang Yi, que é ministro das Relações Exteriores da China, se encontraram na quinta-feira 25 e emitiram um comunicado que vai na linha oposta a essa. Emitiram um comunicado pedindo abrandamento da situação. Mas a política da Ucrânia e de setores dos Estados Unidos e da União Europeia está no sentido de uma escalada. E essa escalada, somada ao que está acontecendo na Palestina, somada às provocações no Estreito de Taiwan e em outras regiões da Ásia, apontam, por um cenário muito próximo, o risco de o conflito se generalizar. Falando, então, da Ásia, nós tivemos, nos dias 26 e 27 de maio, a nona reunião trilateral entre China, Coreia do Sul e Japão. Esse é um evento importante porque há quatro anos não ocorria. A última reunião trilateral China, Coreia do Sul e Japão ocorreu em dezembro de 2019. É importante que esse tipo de reunião ocorra porque ela vai no sentido oposto ao agravamento das tensões a que eu fiz referência agora há pouco. No meio dessa situação, toda uma polêmica acerca do anúncio da Coreia do Norte, no sentido de que lançaria um satélite entre 27 de maio e 4 de junho. Toda vez que os norte-coreanos, República Democrática Popular da Coreia, lança um satélite ou diz que vai lançar um satélite, a reação da Coreia do Sul e do Japão é de entender que é um míssil ou é um treinamento para o míssil ou é uma provocação. Então, isso também entrou em debate nessa tal reunião. Ainda falando da região Eurásia, vamos falar também do Irã. A gente já comentou na edição passada o acidente que causou a morte do presidente do Irã e também do ministro de Relações Exteriores. O Irã confirma que o acidente foi causado pelas condições meteorológicas e o Hebraim Haise e o Ossam Amir Abdullahian foram, então, vítimas desse acidente junto com outras pessoas que estavam no helicóptero. Serão convocadas novas eleições e, até lá, quem responde pela presidência do Irã era o antigo vice, Mohamed Mokber. Finalmente, mas não menos importante, muito pelo contrário, Palestina. A situação na Palestina piorou, se é que isso é possível, acentuadamente nos últimos dias. Vocês devem lembrar que o Tribunal Penal Internacional adotou medidas contra o Benjamin Netanyahu e também contra líderes do Hamas e também contra o ministro da Defesa de Israel, o Yoha Galan. E o governo de Israel não deu a mínima. O Tribunal Penal Internacional também soltou decisão sobre Rafa, mandando suspender as ações. E o governo de Israel não só não suspendeu, como causou mais um desses episódios que vão ficar gravados na memória das pessoas durante muito tempo, que é um ataque que vitimou, que queimou, que causou uma devastação e o assassinato de dezenas e dezenas de pessoas, mas outras tantas feridas, num campo de refugiados. Isso foi apresentado pelo governo Benjamin Netanyahu como um equívoco. E disse que vai investigar as causas. Podia olhar no espelho e já descobriria quais são as causas, que é a decisão do próprio governo de Israel de varrer a Palestina do mapa. Entretanto, vários apoiadores do governo de Israel na Europa e nos Estados Unidos voltaram a dar sinais de que está ficando insuportável apoiar um governo que usa práticas similares às que o nazismo utilizou, que pratica seguidos crimes de guerra. O governo de Israel parece não se dar conta disso, ou finge que não se dá conta disso, a tal ponto que a reação de líderes do governo de Israel, as decisões do TPI, do Tribunal Internacional, foram chamar essas decisões de ultrajantes, reclamar da hipocrisia e do ódio aos judeus, falar do fracasso moral completo do tribunal e palavras do ministro das Finanças de Israel. Esses mandados de prisão serão o último prego no desmantelamento desse tribunal político e antissemita. Os amigos de Israel e as nações verdadeiramente iluminadas não permitirão que o tribunal continue a existir e funcionar. Ou seja, primeiro que eles querem acabar com o tribunal, do qual nem eles nem os Estados Unidos, aliás, admitem a soberania. Em segundo lugar, que eles tentam utilizar contra o tribunal essa surrada prática de transformar qualquer crítica ao governo de Israel ou ao Estado de Israel em antissemitismo. Quer dizer, já está ficando cada vez mais difícil que esse tipo de retórica seja aceita por alguém. Porque é evidente que o governo de Israel é um governo terrorista e criminoso. Terrorista e criminoso. E é contra esse governo que se levantam no mundo inteiro inúmeras pessoas, grandes manifestações, das quais participam inúmeros judeus que não aceitam que esses crimes sejam cometidos em seu nome e muito menos que sejam cometidos em nome das vítimas do nazismo. E, como disse antes, a coisa está ficando tão pesada que parte das nações iluminadas já estão indo a público discordar. O Olaf Scholz, por exemplo, que apesar de social-democrata, ou por isso mesmo, é um dos grandes apoiadores do governo de Israel, ele afirmou que a Alemanha vai cumprir o mandato de prisão caso efetivamente seja emitido pelo TPI e caso o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, entre em território alemão. Os governos da Bélgica e da França disseram o mesmo. Ou seja, eles ficam constrangidos pelo fato de que dois pesos e duas medidas é fácil praticar, mas sustentar retoricamente é difícil. Já a Espanha, a Irlândia e a Noruega, no dia 22 de maio, fizeram uma declaração reconhecendo o Estado da Palestina. Portanto, já são 143 nações do mundo que reconhecem o Estado da Palestina. São 193 membros na ONU. Desses 193, 143 reconhecem o Estado da Palestina. Na paralela, meios de comunicação totalmente integrados à ordem, como a BBC ou a CNN dos Estados Unidos, já estão sendo obrigados a relatar que presos palestinos capturados durante o conflito vêm sendo torturados. Vêm sendo torturados. Há relatos, inclusive, de médicos israelenses afirmando que os presos estão em condições desumanas. São deixados nus, atados às camas, com ferimentos e amputações e, em alguns casos, submetidos a intervenções médicas sem anestesia. O resultado da ópera é muito importante que cresça o debate no nosso país e cresça a pressão pública no sentido de que o governo brasileiro escale. E escalar, no caso, além de muitas outras medidas, como algumas foram tomadas, suspender compras, fazer críticas públicas, tomar medidas no âmbito diplomático, comercial, é muito importante também, minha opinião pessoal, que o governo brasileiro rompa relações com esse Estado terrorista e criminoso que é o Estado de Israel. Não dá para, tendo em vista toda a experiência histórica, no caso do nazismo, tendo em vista a experiência histórica, no caso do apartheid, não dá para assistir todo dia nos meios de comunicação essa barbárie e fingir que nós estamos se relacionando com um Estado normal. Romper relações. Essa é a minha opinião pessoal e é também de outras pessoas, de instituições, de movimentos. É importante que quem pense assim se pronuncie para que o governo brasileiro tenha elementos para sopesar os problemas decorrentes dessa medida e fazer aquilo que deve ser feito. Bom, terminamos por aqui o nosso panorama. Fiquem agora com a nossa companheira professora Lilian, que é vereadora em Cascavel, no Paraná, que vai nos falar um pouco sobre a República Popular da China. Olá, eu sou Lilian, sou professora universitária aposentada, atualmente exerço o mandato de vereadora na cidade de Cascavel, no Paraná. Sou militante do PT desde a juventude, minha área de formação é História e trabalhei a vida inteira com educação. Minha área de pesquisa é política educacional, então eu estudo sobretudo a relação entre o Estado e a implementação de políticas de educação. Militante do PT, tive a grande honra de ser convidada para fazer parte, para compor a missão internacional, a convite do governo chinês em outubro último. Acho que é importante dizer, para contar um pouco para vocês o que foi, o que significou para mim, quais as minhas impressões sobre essa missão, acho que é importante dizer que eu não sou estudiosa da China. E ter feito essa visita me deu mais contundência, mais compreensão de como a gente não sabe nada, a gente no senso comum não sabe nada sobre a China. E que esse cerco de informações, esse filtro, sobretudo, da grande mídia, dos canais mais amplos, mais cotidianos de acesso à informação, efetivamente, não trazem informações sobre a China. Na maioria das vezes, são posições muito politicamente marcadas, com escolhas muito ideológicas. Por isso, foi um impacto essa viagem, aprendi muitíssimo. E o que me deixou muito feliz foi a possibilidade de fazer uma missão entre partidos. Então, foi uma oportunidade super legal estar com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, dialogando com o Partido Comunista da China. E, de forma geral, inicialmente, eu queria dizer que o que me marca, em termos de impressões, é ao chegar lá. Essa coisa do velho e do novo, do histórico e do futurista, do antigo e do moderno, do tradicional e do experimental, tudo junto. E mais, monumental e detalhista. A China é impressionante. E eu queria terminar, e vou tentar fazer um relato para explicar isso que eu vou falar, que é, junto com todas essas... essa coisa dialética, desses polos tão opostos em síntese, o capitalismo e o socialismo também. De questões mais pessoais, eu diria que é muito impressionante, de cara, a gentileza do povo. A minha impressão inicial do chinês e da chinesa média do povo, que está em todo lugar. um povo muito alegre, muito gentil, muito parecido com o que... do ponto de vista... eu não vou dizer estético, porque é muito diferente, mas é muito parecido com o que seria uma classe média na nossa imaginação. e muito médio, sem muitos contrastes. E estou falando das pessoas que estão na rua, das pessoas que estão nos espaços, das grandes autoridades que nos receberam, das pessoas em geral. são pessoas como seriam o que a gente imagina, uma classe média, bem vestida, à vontade, gentil. E foi uma explosão de cor, de sabor. A gente teve contato com essa gastronomia, uma gastronomia muito sofisticada, mas também porque fomos recebidas de forma muito... como grandes autoridades. Então, a gente participou de banquetes e foi um aprendizado em todos os sentidos. Queria destacar que a gente chegou na primavera, as cidades que a gente visitou, a gente visitou quatro cidades, e todos os espaços muito floridos, um impacto muito impressionante para os sentidos em geral. Bom, sobre o papel político e aprendizagem que eu tive, o que eu poderia compartilhar dessa missão, foi a que a gente foi recebido por lideranças nacionais, de altíssimo nível, lá do birô político, do comitê central, do governo nacional, até lideranças comunitárias, e lideranças dos espaços institucionais que a gente foi, museu, universidade, vice-reitor da escola do partido, da escola central do Partido Comunista da China, e lideranças em todos os níveis, nacional, distrital, municipal, e essa recepção teve sempre o cuidado do diálogo com o partido dos trabalhadores. A ideia fundamental é de interlocução mútua e indicar ampliação desta interlocução. E como a gente, aceitando esse convite, a gente pode ampliar o debate na perspectiva política, econômica e da nossa cooperação. Bom, o que mais me impressionou, para além de toda essa festa de sentidos, foram as duas visitas específicas a comunidades. A gente visitou uma comunidade de pescadores que em muito pouco tempo fez um caminho de superação da pobreza e um condomínio urbano. Então, uma experiência mais litorânea, que eu vou usar o termo mais rural, e uma bastante urbanizada, um condomínio num distrito de Xangai. Mas eu quero comentar sobre essas duas experiências, porque, na minha perspectiva, elas revelam o que é a concepção de desenvolvimento do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, e como essa construção se dá na perspectiva de construção do projeto de país, do projeto de nação, da concepção, obviamente, de mundo que orienta a China. Para isso, acho que é importante a gente pensar como o partido, construindo aí, sobretudo nos últimos 40 anos, com essa escolha do desenvolvimento e agora com a nova política industrial, com essa orientação principalmente do governo Xi Jinping, a lógica organizativa do país, a partir do partido, com representação de baixo para cima, promove um planejamento de curto, médio e longo prazo. E uma das pessoas que acompanhou a nossa missão, que nos recebeu, a Anã, ela disse, numa conversa, ela disse assim, o nosso partido só faz duas coisas, a gente planeja e cumpre o plano. Então, essa clareza de que não tem intuição, as coisas não vão acontecendo na China. O partido, como orientador político, define o caminho do desenvolvimento e orienta, constitui e participa o tempo todo do governo, da gestão da implementação deste plano. E as duas experiências comunitárias que a gente visitou revelam a profundidade disso e sua decorrência política e, inclusive, na minha opinião, a decorrência da inserção da China no mundo, porque é uma concepção de nação, de desenvolvimento de para onde vamos. Então, essa interlocução absolutamente estreita entre partido e governo e a presença constante, tanto do governo quanto do partido, nos espaços mais locais, articula de forma muito eficiente a implementação dos planos. Então, a gente teve, em 2022, o 20º Congresso do Partido Comunista da China, onde, nesses congressos com representação nacional, naquela imensidão que é a China, tanto territorial como populacional, define os próximos passos a partir de um amplo balanço conjuntural de como é que está, como é que estamos, onde avançamos, onde não avançamos, o que é que precisa de intervenção política, de intervenção de gestão. E, agora, em 2022, a China reconhece a superação da pobreza extrema. E essas duas experiências que a gente viu, de alguma forma, exemplificam o que significa essa superação. E aí, e essa minha síntese é também do diálogo, né, com os queridos companheiros que fizeram parte da missão, né, um grupo muito qualificado e no debate constante durante a missão, nós fomos entendendo como o corte, o entendimento do que é superar a extrema pobreza para os chineses é mais alto do que seria para nós brasileiros, né, porque quando a gente pensa em pobreza extrema no Brasil, a gente está pensando num nível de desumanização absolutamente acentuado, né, risco de fome, de miséria em todo sentido, habitacional, de acesso aos bens básicos. Então, quando a gente diz superação da pobreza extrema, a gente espera encontrar a pobreza, que não é extrema, né, e o que a gente viu nesse nível que os chineses entendem que parte da população chinesa está e que precisa agora nos próximos anos, nos próximos 15 anos até 2035, avançar é mais do que a gente chama de pobreza do ponto de vista das condições materiais de existência, né, então, o que eles dizem que é a superação da pobreza extrema, para nós, diria, os chineses alcançaram um nível médio muito humanizado, muito digno de vida, né, e de organização social, e de acesso a direitos básicos, aí eu estou falando saúde, acesso à saúde, alimentação, educação, moradia, transporte, essa coisa admirável da infraestrutura do país, né, quando a gente estava indo para a vila de Chiac, eu não sei pronunciar direito, mas a gente visitou na província de Fudjan uma vila que se chama Chiac, eu não sei se a cidade é, depois eu vou conferir a cidade, mas acho que é Chiamin, Chiamin, quando a gente estava indo para lá, quer dizer, uma vila que acaba de sair da pobreza extrema e a gente viaja por uma, fizemos uma viagem de ônibus, rodoviária, por uma rodovia espetacular em termos de infraestrutura, então, a vila que é pobre para a média chinesa está assistida por uma infraestrutura extremamente consistente e de qualidade, então, isso acho que é muito importante, porque as palavras, elas ecoam para a gente a partir do nível cultural que a gente tem e das nossas experiências históricas, então, o que eu vi que é superação da pobreza extrema, para mim, já seria uma qualidade de vida com muita dignidade aqui no país, a gente chamaria de um bairro de trabalhadores de classe média, sobretudo, se a gente pensar os níveis salariais no Brasil. E o que é que acontece nesses espaços? o estado imenso, nada de estado mínimo, o estado imenso, chega no lugar, desenha, fotografa ali os problemas e a partir da realidade local, das potencialidades daquele lugar, do tipo de trabalho que as pessoas realizam, do jeito que elas moram, de como é a vida, de como a relação delas com a natureza, de como elas, a partir do trabalho, extraem a possibilidade de sua sobrevivência, desenha políticas públicas que possam qualificar e isso tem uma velocidade em tempo também que nos impressiona, porque em 20 anos transforma esse lugar num lugar com muita dignidade e com acesso a todos os equipamentos sociais, saúde, educação, habitação, previdência, acesso ao ensino superior, então uma educação plena e estímulo ao desenvolvimento pessoal. E é aí que eu queria falar um pouco dessa dialética do capitalismo e do socialismo, como é que é isso, como é que é esse socialismo chinês, essa saída que esse país construiu a partir da sua vivência histórica e das suas escolhas políticas. Então, a vila de Chiac, que é a vila de pescadores, foi recebendo, então, equipamentos sociais, construção das casas, estruturação da vila, ligação dessa vila com o resto do país, por conta da infraestrutura de transporte, e a vila tem conselhos comunitários com a presença do partido e do governo que dialogam o tempo todo sobre as suas necessidades e este plano maior de desenvolvimento do país. Então, uma vila em que as famílias viviam em barcos até o início dos anos 90, as famílias vinham dentro dos barcos numa condição de miséria, de precariedade absoluta. Hoje, é uma bela vila, então, teve, se não me engano, inclusive, aterrou-se parte daquele espaço e as construções das casas, dos equipamentos sociais, é uma ação do Estado e, a partir daí, o estímulo individual é algo que está o tempo todo presente, o que seria para nós uma meritocracia de verdade, não só como propaganda ideológica, porque, à medida que vão se constituindo as condições materiais das pessoas de morarem bem, de comerem melhor, de cuidarem da sua saúde, de pensarem coletivamente quais são as suas necessidades urgentes, quais são as suas necessidades a médio prazo, e construírem isso, nessa interlocução, no que seria o jeito socialista, comunitário, de construir a vida e fazer a gestão do poder, no mesmo movimento, há um estímulo ao empreendedorismo, que as pessoas façam as suas escolhas individuais e que alguns possam se enriquecer e outros não, o exemplo que me marcou foi que são prédios, e aí o nosso tradutor, intérprete, uma pergunta que eu fiz a ele, ao Vitor, ele disse, normalmente se constrói o primeiro nível da casa com uma estrutura para poder ampliar os andares deste prédio, então, a possibilidade de você morar num espaço maior é individual e vai ser resultado da sua inserção nas relações econômicas, de você poder se dar bem e crescer e ganhar dinheiro e melhorar suas condições de vida, que é no senso comum de pensar o socialismo numa distribuição simples, numa distribuição que muitas vezes é feita na nossa análise aqui, no Ocidente como algo de distribuição da miséria, essas experiências vão revelando que a promessa que está no coração do Ocidente e da lógica liberal de democracia e de meritocracia só se realiza se existirem condições materiais de existência para que as pessoas possam efetivamente ser individualmente diferentes e aí eles usam um termo que me marcou muito e aí não sei como é que é a coisa da tradução mas o tempo mas o tempo todo eles usam a palavra talento inclusive convidando brasileiros para irem para lá para estudarem para dialogarem com as suas instituições tanto nas empresas quanto nos centros de ciência e tecnologia e na universidade que a gente visitou sempre esse convite aberto de que nós queremos receber talentos então como é que a gente entende isso numa sociedade que constrói condições materiais para todos então no limite aí da minha análise política e talvez até filosófica eu diria que eu assisti eu vi um país que é capitalista para fora com grandes empresas como a potência internacional que está no capital financeiro que está fazendo negócios internacionais dentro da lógica do capitalismo internacional e para dentro distribui renda numa construção de valorização das relações coletivas que é de lado a lado porque é como se existisse uma promessa do governo e do partido de cuidar das pessoas eles dizem isso o tempo todo o objetivo do governo é a felicidade do povo e não me pareceu piegas como a gente normalmente trata aqui não me pareceu piegas a perspectiva da felicidade do povo orienta um país orienta o governo os governos em todos os níveis com ampla participação para construir possibilidades efetivas de escolhas individuais então é o que seria sem o peso ideológico no sentido nesse sentido de falseamento do real é meritocracia porque partindo de condições partindo de uma linha de saída em condições muito dignas né em que todo mundo mora come tem acesso à saúde pode estudar até o mais alto nível de formação né aí sim você tem diferenças individuais tem pessoas mais com mais vontade de enriquecer e outras que fazem escolhas mais medianas né mais ou menos estimuladas né estou tentando pensar uma palavra mas eu tenho tido muitos lapsos aqui nessa minha fase depois duas duas covid né uma memória bem difícil mas tá acho que espero estar sendo clara e aí eu queria falar um pouco disso de como o jeito né o socialismo chinês que eu ouvi muito ouço muito inclusive na interlocução no campo da esquerda que não a China não é mais socialista né não foi o que eu vi eu vi um país socialista um país que dirige o seu desenvolvimento pensando no bem comum sem abrir mão do seu espaço geopolítico internacional de disputa inclusive no 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 tabuleiro internacional de potência capitalista nesse sentido né de potência de grande potência econômica e foi muito animador né essa coisa assim todo tempo eu pensava em algum lugar do mundo tá acontecendo então essa coisa de que o jeito a leitura chinesa histórias chinesas escolhas chinesas a partir de uma concepção teórica porque o tempo todo eles fazem referência ao materialismo histórico dialético particularmente ao marxismo leninismo né então como que esses fundamentos que permitiram entender a realidade particularmente a realidade do capitalismo orientam na China um desenvolvimento muito particular e que não abandona esses fundamentos do que seria o marxismo leninismo né não só como forma de governo mas como organização das relações sociais então as relações sociais na China é carregam os fundamentos do de uma sociedade socialista né de distribuição de renda de garantia de condições materiais dignas para todos e a partir daí esses elementos que são mais presentes pelo menos no nosso senso comum do pensamento liberal mas sem a nuvem da ilusória né de que é uma promessa que não se cumpre e aí eu queria falar um pouquinho da coisa da democracia porque na na visita à universidade de Xiam não tô confundindo na na visita à escola central do partido comunista da China que é um campus maravilhoso né os prédios são monumentais é a coisa da da a lógica urbana que é muito verde né mesmo em cidades com muita poluição como como Pequim por exemplo né mas sempre muito verde muito jardim e muita flor né nesse momento que a gente tava lá é muito lago então as paisagens são lindíssimas a escola eu fiquei apaixonada na escola central do partido em que se faz constante formação para todos os quadros para todos os militantes né a formação é constante é inclusive a inserção no partido é algo que é um caminho de conquista né e depois que você é formalmente militante do partido como de chinês você é nunca mais vai parar de estudar inclusive os altos níveis é do partido e as figuras com ocupação é nas altas instâncias do governo né todo mundo segue estudando com periodicidades definidas lá mas todo mundo vai para a escola vai para os espaços da escola estudar e é uma escola também muito internacionalista que recebe gente do mundo inteiro e aqui fazer um parênteses sobre a questão de estudar e da formação né e do peso da ciência né é uma sociedade marcada pelo peso da ciência quer dizer é o olhar e isso eu fico pensando também na coisa do método né do método do materialismo histórico dialético então como o processo de olhar para a realidade para além da aparência compreender o funcionamento da realidade fazer por decisão política formas de intervenção que possam ser precisas nessa realidade é me parece estar em todos os espaços da China né da organização da relação com as empresas privadas é da organização da formação dos seus militantes e da interlocução com a população em geral por meio das comunidades dos sindicatos das associações de bairro é então se constrói né uma sociedade que preza por essa compreensão metodológica vou falar grosso modo da ciência é num caminho muito claro político né que é uma orientação política e aí nós temos é preciso destacar nós temos também todo o aparato do do que é um regime socialista de de culto a personalidade a presença constante de Xi Jinping nos espaços né é a gente tem a coisa da propaganda que é uma propaganda constante desta escolha desse caminho de desenvolvimento e é uma propaganda pedagógica formativa por exemplo todos os espaços que a gente visitou seja um museu seja uma vila seja uma empresa privada antes da visita você caminha por uma por uma por um espaço que é um espaço na minha opinião de museu né de exposição histórica de como aquele espaço se integra no desenvolvimento do país quer dizer como aquela vila era que mudanças teve por quais políticas aí tem os gráficos do índice de melhorias das condições de vida de acesso à educação de acesso a sei lá previdência aposentadoria e os canais de participação popular para a construção dessas metas e esse espaço que é um showroom né sempre muito bonito e com muitos recursos museográficos né por isso é muito pedagógico então tem foto tem vídeo tem gráfico esquema tem escultura pintura então tem obra de arte com obra do que seria uma coisa mais da ciência né e são assim as mais diferentes os mais diferentes elementos eu vou falar museográficos né elementos da cultura material imagética para mostrar como aquilo que a gente está vendo faz parte deste caminho de construção do que é a China então é uma consciência de que é preciso conhecer a história é preciso conhecer em que momento estamos quer dizer como foi como é e por que é assim e isso me pareceu um caminho formativo e propagandístico de defesa das escolhas que o país tem feito por meio de seus congressos né então o processo de educação política da China está em todas as esquinas né não é não é só a rigidez do compromisso de formação dos espaços da escola do partido mas é em todos em todas as relações em todos os espaços é eu falo muito e saio do meu roteiro né certamente não vou falar tudo o que eu queria mas a ideia aqui é contar um pouco das muitas coisas né que a missão me permitiu pensar refletir conhecer e que a gente amplie né a possibilidade de pensar a realidade né como a vida que a gente vive é resultado das escolhas que a gente faz individualmente e coletivamente né por isso a visita à China foi muito enriquecedora assim né foram 12 dias que valeram aí por um grande curso mas eu anunciei já algumas vezes e aí vou tomando outros caminhos que na aula que a gente teve com o vice-reitor da escola central a questão que ele debateu com mais vagar foi a questão da democracia ele dizia com todas as letras democracia é a China hoje né e não o ocidente ele estava fazendo críticas inclusive pontuais usando exemplo a sociedade estadunidense para dizer que uma coisa é a democracia formal proposta pelo pensamento liberal e pela realidade da vida no ocidente em que supõe-se igualdade entre as pessoas então essa coisa da democracia baseada na igualdade formal jurídica legal garantida pelas leis e que não necessariamente se realiza por falta de condições materiais de existência colocaria em suspense a gente chamar o que a gente vive no ocidente particularmente né nos países liberais aqui da capitalistas é chamar isso de democracia né então é a insistência em que só podemos falar de igualdade de oportunidades de igualdade política de igualdade cidadã se as condições materiais de existência forem iguais porque na desigualdade de classes né em níveis tão diferentes de acesso a bens materiais não não se pode falar de democracia né quando eu sou professora aposentada é trabalhei com política educacional como como me apresentei mas eu dizia assim sempre dizia para os meus alunos é que a democracia a nossa democracia permite que qualquer cidadão tenha o direito de ir e vir mas eu só posso passar férias na Europa se eu tiver condições materiais para pagar a passagem e o hotel e a viagem né é e aí estando na China é esse é o debate né colocado esse é o centro do debate colocado pelo inclusive colocado no vigésimo congresso né quer dizer democracia não é algo abstrato que a filosofia implementou e que define algo genérico né as relações sociais democráticas implicam em igualdade de condições entre aquele grupo que pretende viver democraticamente né então acho que é um debate muito interessante sobretudo nesse momento né que a China vem sofrendo fortes ataques né aí nos últimos dias tanto aqui no Brasil com a taxação das importações né sobretudo das compras online e aí a proposta dos Estados Unidos né de taxar 100% os carros elétricos da China então esse esse obviamente a questão geopolítica e o avanço do da China como potência econômica fortalece né esses preconceitos por parte do Ocidente de que o custo disso seria uma vida sem sem possibilidade de escolha né uma vida dentro de um de um país autoritário totalitário e ditatorial então é o a recepção que a gente teve lá na escola do partido indicou que essa é uma questão central para para o debate para os chineses né eles afirmam o tempo todo nós vivemos em democracia aqui a gente tem participação popular as pessoas fazem escolhas não se enriquecem outros não se enriquecem mas o conjunto da nação chinesa garante por sua política por sua posição partidária né do partido comunista chinês que todo mundo acessa e de forma crescente acessará mais e mais o resultado material da da riqueza chinesa né da riqueza cultural mas sobretudo do acesso a bens materiais a gente viu só carrão né eu não sou muito ligada nos modelos mas a maioria eu nunca tinha visto é uma uma expressa presença da da frota e dos carros elétricos né meios de transporte públicos de excelente qualidade a gente viajou de trem bala a gente fez viagem aérea durante a missão fizemos duas viagens aéreas viajamos pelas estradas usamos o metrô então é um um país limpo lindo é impressionante xangai né aquela aquela coisa exuberante né preservados prédios históricos maravilhosos funcionantes né não só como como espaços de museu mas espaços é onde a vida funciona e tudo muito preservado cidade limpíssima com aquela população monumental é foi uma experiência bastante impactante de de muita esperança de que os países precisam encontrar os seus caminhos é mas é preciso ter ciência é preciso ter sobre quais fundamentos de perspectiva de mundo eu construo as minhas escolhas políticas os meus planos de governo é a direção do desenvolvimento como combina isso entre o que é particular e o que é coletivo entre a parte e o todo né entre ser morador de Chiac uma vila litorânea chinesa e ser é parte do planeta terra né entre ser alguém que vive num país que distribui a renda distribui a riqueza dando garantias de qualidade de vida e poder ser um grande empreendedor né a indústria a empresa o avanço tecnológico a robotização inteligência artificial convive de forma muito regrada e pautada e aí vou vou caminhando para o encerramento dessa minha dessa minha conversa lembrando do da posição do Elon Musk aqui no Brasil e o e o debate acerca da sua intervenção né na soberania nacional com relação ao ex ao x e a gente visitar um espaço onde estava uma grande construção da Tesla lá né então a Tesla a empresa do Elon Musk está na China e na China se submete às regras do governo chinês né sem ousar ser desrespeitoso porque está muito claro para o Elon Musk que na sua empresa no mais alto nível de gestão da empresa privada haverá presença de membros do governo membros possivelmente do partido comunista chinês membros do sindicato dialogando em que medida aquela empresa faz parte do caminho das metas do desenvolvimento chinês e em que medida ela precisa cumprir uma série de regras que contribuam com o desenvolvimento da China e como eles dizem o tempo todo da felicidade do povo eu quero agradecer muitíssimo em encerrar dizendo que todas essas coisas conectam com a proposta do mundo multipolar né do mundo em que todo mundo se desenvolva todo mundo cresça junto né que tanto a ciência a inteligência a tecnologia o desenvolvimento de uns possam contribuir para o desenvolvimento de todos é na busca de uma relação pacífica solidária e quem sabe socialista então acho que o PT tem que fazer o debate interno e a partir dessa missão eu tenho começado a estudar sobre o que que significa a iniciativa cinturão e rota como é que o partido pode amadurecendo esse debate orientar o governo e fazer o debate com o governo mas também orientar a empresa privada né ampliar esse debate com os espaços empresariais e do agronegócio do dos espaços da agroecologia da grande da pequena empresa para que a gente pudesse né perseguir a escolha de se vincular ou não a iniciativa cinturão e rota de forma coletiva de forma mais participativa porque sabemos que esta adesão terá decorrências na na geopolítica né na relação do Brasil com o resto do mundo mas talvez seja o momento da gente ampliar esse debate de forma pedagógica olhar para a realidade de forma mais científica e poder fazer escolhas mais precisas como vocês podem ver eu vim com a cabeça fervilhando dessa missão eu agradeço imensamente o PT a oportunidade né a honra que foi poder fazer parte quero agradecer particularmente a presidenta Gleice Hoffman o secretário de relações internacionais Romênio Pereira e todo esse grupo maravilhoso né deputados federais deputadas estaduais e federais estudiosos do partido lideranças aí que permitiram nesses 14 dias juntos contando a longa viagem aprender tanto e ter mais esperança na vida e no mundo muito obrigada e que a gente possa seguir discutindo aprendendo crescendo e usando tudo que a gente aprende para construir um mundo melhor beijão até mais o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto